Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma live do Terceiro Tempo diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista, Avenida Paulista 807 aqui em São Paulo, que é o que? Campos, o que que é? Jardins, Bela Vista, Serqueira César, sei lá. Era esse o bairro que nós queremos lembrar, certo? Ao vivo, a partir de agora comigo e com o Lucas Reis nesta terça-feira, dia 10 de março de 2020, o assunto é Libertadores da América afinal de contas, segunda rodada, fase de grupos, tem início nesta terça-feira duas equipes brasileiras estarão em ação o Santos vai receber a equipe do Delfim do Equador na Vila Belmiro às 7h15 da noite e depois, às 9h30, tem Palmeiras contra o Guarani do Paraguai jogo que será realizado no Allianz Parque ou seja, as duas equipes brasileiras estreando em casa nesta Libertadores em sua fase de grupos por isso, a nossa pergunta está relacionada a Libertadores para você que nos acompanha no Facebook do Terceiro Tempo no canal oficial do Milton Neves no YouTube e para a galera do Instagram também, a pergunta é a seguinte você acha que Palmeiras e Santos vão se dar bem estreando em casa na Libertadores? ou alguma surpresa pode pintar aí, hein? o que é que você está achando desta possibilidade dos dois times na Libertadores para esta terça-feira? vamos dar uma passada pelos outros jogos também da noite vamos falar do Campeonato Paulista que teve complemento da nona rodada nesta segunda-feira e não foi legal para o Corinthians e vamos falar, é claro, do caso Ronaldinho Gaúcho que tem desdobramento na manhã desta terça-feira diretamente lá do Paraguai, tá certo? para você participar conosco da live curtindo, comentando e compartilhando a nossa transmissão no Facebook do Terceiro Tempo pode começar a mandar já o seu comentário, a sua resposta, a sua pergunta curte aí a nossa publicação e compartilha também compartilha geral, compartilha com seus amigos, tá bom? tanto no Facebook quanto no YouTube também galera do Instagram também pode mandar a sua pergunta e responder a nossa pergunta do dia que eu repasso para Lucas Reis e aí Luquinha, teremos alguma surpresa, você acredita nos jogos de Santos e Palmeiras? eu acho que surpresa não, Frank acho que o Palmeiras tem um desafio um pouquinho mais difícil que o Santos o jogo do Santos tem um agravante que você vai jogar sem torcida muitas vezes o jogador entra desconcentrado muitas vezes o jogador não consegue colocar a intensidade de jogo eu vejo muitos ex-jogadores comentando sobre isso falando que muitas vezes dá a sensação de que você está treinando então é difícil psicológico se concentrar então acho que o Santos deve ter um pouquinho de dificuldade a tendência é de enfrentar um adversário muito fechado também mas o Santos é bem favorito é óbvio que o Palmeiras também é bem favorito mas o Palmeiras pega um time um pouco mais qualificado um time que não por acaso eliminou o Corinthians um time muito estável que se defende muito bem a gente tem alguns números do Guarani para trazer daqui a pouco então o teste do Palmeiras acho que é um pouquinho mais complicado que o teste do Santos mas ainda assim os dois brasileiros são bem favoritos e acho que não vai ter zebra não acho que os dois brasileiros saem com a vitória hoje boa bom hoje tem Libertadores estou compartilhando a live aqui e vou escrever assim Libertadores coloquei um emoji aqui hoje tem Palmeiras não Santos que joga primeiro tem tudo isso entendeu Santos e Palmeiras aí você pede para o pessoal participar sabe o que eu faço primeiro eu compartilho geral com a galera com a galera que está comigo aqui nas redes sociais os meus amigos do Facebook certo aí depois o que eu faço eu compartilho geral aí depois eu coloco em alguns grupos de amigos grupos que são grupos de discussão de futebol que também é interessante você pode compartilhar de várias maneiras a transmissão entendeu é só ir lá em compartilhar aí você pode compartilhar com o grupo por exemplo aí eu já copiei texto colo o texto aqui ensinando a compartilhar como se vocês precisassem disso aí aparecem os grupos aqui vão aparecendo os grupos aí você só seleciona aqui do lado o grupo que você quer compartilhar aí legal fechei a bagaça e tudo certo e você compartilha com os grupos também você tem muitos grupos assim de discussão de futebol no Facebook não no Facebook eu acho que eu estou em dois é no Whatsapp e um pouquinho mais pô tem uns grupos bacanas viu bicho de grupos assim de cartoleiros na verdade e os mais legais são aqueles que os caras colocam assim da depressão sabe como é que é tem um finalzinho da depressão tipo libertadores da depressão é legal demais cara é na verdade eu estou cada vez mais afastado do Facebook eu estava preparando o dia não é um movimento voluntário eu tenho usado cada vez menos o Facebook então e qual é a rede social que o senhor usa? eu sempre usei muito o Twitter é uma fonte de informação muito eficiente para mim o Twitter talvez seja a rede social que eu mais goste fonte de informação eu concordo com você o seu Twitter é muito rápido é muito rápido tudo aparece lá tudo aparece lá então você começa a seguir muitos perfis de jornalistas de clubes de jornais de fora enfim então é uma fonte de informação bem rica e eu uso muito o Instagram cada vez mais também humm muito bem então lá ó Fernando Lucas repetile não se ganha libertadores com Felipe Melo de zagueiro porque Fernando justifique sabia que no primeiro jogo da libertadores no jogo contra o o tigre 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 porque tigres é o do México sabe quantas faltas cometer o Felipe Melo? não ó nenhuma 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 é Felipe Melo aí você vai falar ah pode ser que o cara estoure num jogo no outro faça alguma lambança concordo com você posso até concordar mas eu gostaria que você justificasse aqui a sua sua resposta é o Felipe Melo se eu não me engano ele arriscou 10 lançamentos ao longo do jogo contra o tigre e acertou os 10 quer dizer ele foi eficiente marcando e ele foi eficiente colaborando para a saída de bola para a armação do Palmeiras é pois é é e aí se eu puder ó aqui o banco também me chamando para assistir tá vendo todo mundo nos redes sociais impressionante todo mundo faz live cara tá rolando uma live agora aqui do Banco X do qual eu sou cliente e apareceu uma notificação aqui coisa impressionante mano é é e o Santos joga contra o Delfim o pessoal tá brincando que é o golfinho né que é o símbolo que Delfim é golfin é é o Delfim contra a baleia teoricamente o Santos joga em casa baleia tá em casa e não vai dar pro golfinho né vamos só e é o que eu estou acreditando também porque o Santos parece que tem se encontrado na temporada e aquelas críticas ao trabalho do Jesualdo vão se minimizando é é a melhor fase do Santos sob o comando do Jesualdo são três jogos de invencibilidade né não é uma super sequência mas para quem vinha oscilando tanto especialmente para quem tinha um desempenho tão ruim já é um sinal bem positivo né empata com o Palmeiras vence o Defensa e Justiça vence o Mirasol e agora tem o desafio diante do Delfim o Santos não tem o Alisson ainda né com problema no joelho já não jogou as duas últimas partidas ah mas o Jobson tá bem né o Jobson entra e o Jobson tá vivendo um momento bem bacana em carta segue sem ter o Marinho né se recuperando de problema no tornozeiro se eu não me engano a lesão do Marinho já tá treinando com bola mas vai demorar um pouquinho ainda pra voltar a tendência é que o time do Santos seja o que jogou as últimas partidas com o ataque formado por Sasha, Soteudo e Yuri Alberto e Yuri né que tem entrado bem tem feito boas partidas no lado do Delfim Delfim estreia na Libertadores empatando com o Olímpia jogando em casa se não me engano jogando em casa que pode até ser um resultado ok diante da... ok, ok levando em consideração que o Delfim é o time mais fraco desse grupo a questão é que o Delfim vem fazendo um início de temporada vem fazendo uma temporada muito ruim no Equador 2020 são 6 jogos só uma vitória 3 derrotas e 2 empates e até o momento ele ocupa a 14ª posição do Equatoriano é o atual campeão e nessa temporada tá em 14ª então não começou bem o ano o Delfim o que só reforça o favoritismo do Santos e só reforça a minha tese de que a tendência é de um time Equatoriano muito fechado na Vila Belmiro Delfim quando a gente fala assim de classificação de futebol e tal tem aquela mesma definição aquela mesma brincadeira que a gente chama de que o Romero não gostava né que é do cavalo paraguaio né sim o golfinho é a mesma coisa tem essa brincadeira também do golfinho quando um time que está liderando está liderando você acha que ele não vai durar muito tempo na liderança e você fala assim é igual o golfinho né sobe tira a cabeça para fora da água faz uma gracinha ali mas logo volta para o fundo né então esse é o Delfim que enfrenta hoje o Santos Futebol Clube ó Servilho Laurindo de Oliveira lá de Águas da Prata meu amor minha paixão minha vida Águas da Prata um abraço para todo mundo aí hein Servilho boa tarde Palmeiras ainda não está convencendo ah mas precisa acertar o trabalho de meio campo né acho que isso é o principal aí do Palmeiras mas vamos falar já já do Verdão Servilho acompanha aí o Alexandre José da Silva Almeida boa tarde um grande abraço aqui em Botucatu tempo bom salve Botucatu valeu Alexandre está de férias né vida boa é Gilmar Makoski será que o Palmeiras está com medo do Guarani porque eliminou o Corinthians poxa Gilmar acho que não né o Tarsis Correa manda um vai Corinthians aqui o Júnior Bate de Bragança Paulista está apostando aqui Palmeiras 4 Guarani 0 eita é eu acho que assim no jogo da Vila 7 e 15 da noite eu acho que da Peixe tranquilo também acho mais uma terceira vitória seguida do Peixe tranquilo convencendo e ganhando moral até para a sequência do Campeonato Paulista eu acho que o Santos vai conseguir uma vitória de magra para arrasoado 1 a 0 2 a 0 mas acho que o Santos vence Natanael Simão Cruzeiro maior de Minas revelou o Ronaldo fenômeno para o mundo é o cantor Lino oficial hoje vai dar Palmeiras boa tarde é segue aí a galera do terceiro tempo valeu Lino o fala do Ronaldo Gaúcho aí ídolo do Galo alugado pelo BMG para ser ídolo agora queimando pelo mundo agora queimado pelo mundo é o Natan que está pedindo vamos falar já já do Ronaldinho Gaúcho Antônio Massa conosco Mauro Costa galera aqui ó Eric Moreira o Veliton é Veliton com V Cláudio Bueno Diego Veloso Denilson Camargo Edson Gol 2 Wesley Ribeiro e hoje o Botafogo vai ganhar 3 a 0 sobre o Paraná Clube ele está apostando aqui 1 do Ronda só que o Ronda não vai jogar ele pediu desculpas aí soltou uma publicação no Twitter pedindo desculpas acabou pegando uma gripe não vai ser possível a estreia dele nesta terça-feira fica para o final de semana tá bom? mas mesmo assim uma grande expectativa bom o jogo do Santos é às 7h15 da noite do Palmeiras às 9h30 contra o Guarani do Paraguai também estreia do Verdão em casa e aí com o Palmeiras é aquilo que o Servibre estava dizendo aqui fica sempre aquela expectativa de que o Palmeiras vai jogar e dar um show e o Palmeiras tem que dar show nos jogos está nesse nível torcedor está muito exigente com aquilo que se espera do Palmeiras é o dar show é muito relativo né eu acho que o Palmeiras tem que jogar bem tem jogado bem? tem jogado razoavelmente bem por exemplo o jogo contra o Tigre também decepcionou em termos de desempenho decepcionou um pouquinho e o jogar bem não é necessariamente jogar com a bola no pé não é uma estratégia específica o jogar bem é ter volume é dominar o adversário é criar boas oportunidades é fazer gols enfim eu acho que o Palmeiras tem que jogar bem o Palmeiras se propõe a jogar sendo o protagonista da partida tendo mais posse de bola trocando passes bola no chão etc etc no jogo contra o Tigre ainda foi um jogo de muitos lançamentos que a vez de estar aqui que o Felipe Melo lançou acho que 10 vezes para o campo de ataque acertou os 10 ainda foi um jogo meio Luxemburgo meio Felipão entende? eu acho que o Palmeiras pode mais até pelo investimento nos últimos anos eu acho natural que todo mundo olhe para o Palmeiras e fale olha, vamos melhorar esse desempenho aí por quê? porque o time gasta dinheiro porque tem um elenco de qualidade para jogar melhor para jogar um futebol mais vistoso agora mais que ser vistoso tem que ser bom acho que esse é o ponto e eu entendo o torcedor que cobre isso porque porque não é um time barato porque não é por exemplo não é o time do Santos o Palmeiras não tem um time do Santos o Santos é muito menos time que o Palmeiras e tem jogado com a bola no chão por quê que o Santos pode e o Palmeiras não pode? então o Luxemburgo tem que fazer isso aos poucos mas também não é uma tarefa das mais fáceis mas eu acho que o grande problema do Palmeiras é assim o Palmeiras cria bastante mas não finaliza com a mesma eficiência concordo ainda assim finaliza melhor por exemplo do que o São Paulo que é a equipe que mais finaliza mas também é a que mais erra o Palmeiras finaliza 11, 12, 13 vezes mas consegue marcar um gol eu estou imaginando que assim a hora que essa bola do Palmeiras começar a entrar com um pouquinho mais de efetividade a hora que o ataque começar a ter uma produtividade melhor um aproveitamento melhor aí essa desconfiança com relação ao futebol do Palmeiras pode sumir sim, pode ser porque na realidade eu acho que é o que está faltando aí todo mundo vai falar mas empatou com a Ferroviária verdade, empatou com a Ferroviária era um time misto quase todo reserva né mas para muita gente um misto de muita qualidade porque era mesmo era mesmo e criou bastante agora tem que ser efetivo melhorar o aproveitamento melhorar o aproveitamento acho que quando isso acontecer o Palmeiras vai engatar o Servili pergunta aqui vai trabalhar no jogo hoje? para dar sorte para o Palmeiras? hoje não hoje estarei no meio de semana não dá para fazer jogo porque fico na rádio até as 8 não dá para sair para ir para o estádio mas no fim de semana estarei no Morumbi para São Paulo e Santos o Clássico Sansão pela décima rodada do Campeonato Paulista Jean Paes Santos só está pegando peixe morto ô louco por um acaso né hoje é um peixe também Rodrigo Silva Palmeiras com essa formação de hoje é melhor para enfrentar o Guarani? o Dudu como armador? olha Rodrigo eu acho que é uma tentativa do Luxemburgo de colocar quem tem o melhor aproveitamento em campo de aproveitar o que ele tem de melhor o Lucas Lima contra Ferroviária agradou um pouquinho mais o Wanderlei até falou olha voltou a ser o cara que a gente gostaria que ele fosse mas precisa demonstrar isso no jogo mais importante no jogo maior, no jogo grande não tem demonstrado e o Dudu como armador ele não funciona como um armador clássico até pelas características dele né ele não é aquele jogador lança a bola e encontra companheiros ele até dá assistências porque ele é bom nisso só que assim ele conduz mais a bola e ele auxilia mais trabalhando pelo meio ele pode ora auxiliar mais o William por um lado ora auxiliar mais o Rony por outro fazer jogada ali mais próximo dos caras né não espere infiltração chegada pelo meio né aquela enfiada de bola sabe do cara que tá passando por trás da zaga e receber essa bola lá na frente vindo do meio do Dudu porque isso não vai acontecer a característica de jogo dele é diferente então acho que assim a gente tem que ter pelo menos na minha visão a gente tem que ter esse entendimento esse entendimento de o Dudu jogando pelo meio não é um Dudu meia é o Dudu trabalhando com as características dele mas pelo meio campo ele não pode ser um armador clássico você percebe que o Luxemburgo ele chegou confiando que que daria certo ou Lucas Lima ou Rafael Veiga ele pediu a permanência do Rafael Veiga ele deu muita moral pro Lucas Lima então ele tinha confiança de que de fato ele iria ele iria conseguir ocupar essa faixa de campo com um desses dois jogadores eles não conseguiram corresponder até agora o Lucas Lima até teve bons momentos no início do ano mas pouco né deu um lapso você falou talvez agora o negócio ande e não andou como deveria então ele tá buscando solução né e a solução encontrada pra ele agora que vai ser testada certamente por mais alguns jogos é esse esquema com o Dudu qual é o problema? qual é? é que por instinto o jogador mais de ataque ele sempre vai tentar estar mais próximo do gol e aí pode acontecer o que aconteceu em alguns momentos no jogo contra o Tigre que é espaçar demais o meio campo do ataque e aí vira quase que um 4-2-4 né aí se torna ainda mais importante a presença dos volantes de conseguir preencher um pouquinho mais esse espaço o Dudu no caso que seria esse jogador de armação conseguir voltar um pouquinho mais pra ajudar a preencher também e enfim a tendência quando o Palmeiras joga dessa forma é um time que troque menos passes naquela parte final do campo na intermediária de defesa do adversário troque menos passes nesse setor e seja mais agudo né mas também vai uma questão de entrosamento vai uma questão de adaptação faz tempo que o Dudu não joga nessa função enfim acho que vale a tentativa acho que vale insistir um pouquinho nessa opção porque as outras opções já não funcionaram é o Alexandre José da Silva Almeida será que o Palmeiras pode crescer na competição? eu acho que pode crescer com a equipe de forma geral e em todas as competições o Jean Paz quem que o Corinthians pega nesta rodada mesmo na Libertadores? olha que ironia hein? eita nós e o Thiago Tufano Silva está assistindo a gente olha que audiência qualificada rapaz não é verdade? eu diria que é contra os Bersks olha isso bom hoje além de você acha que da Palmeiras não? contra o Guarani vai ser o palpitômetro aí? eu acho que vale destacar a qualidade do Guarani como nós destacamos contra o Corinthians o Palmeiras não está empurrando o bêbado na descida o Guarani eu até anotei aqui estreou vencendo o Bolívar enfim até protocolar o Bolívar deve ser o time mais fraco ah não, Chig deve ser o time mais fraco dessa chave mas o Bolívar também vai se esforçar para ser um dos mais fracos da Libertadores o Guarani tem 14 jogos em 2020 só duas derrotas sendo que uma dessas duas derrotas foi a derrota para o Corinthians que lhe garantiu a classificação para a fase seguinte na Libertadores os últimos seis jogos são cinco vitórias só três gols sofridos e onze gols marcados quer dizer reforça aquilo que nós já vimos contra o Corinthians um time sólido que se defende muito bem e que oscila muito pouco ao longo das partidas então a tendência é que o Palmeiras tenha trabalho para vencer não é, repito não é galinha morta e... acredito eu que o Palmeiras saia do Orleans Park com a vitória porém tendo que que jogar um pouco mais do que jogou contra o Tigre para conseguir a vitória Muito bem eu acho que da Palmeiras também acho que não vai ser fácil acho que uma coisa que o Palmeiras precisa mais nos jogos considerados mais importantes clássicos jogos como esse de Libertadores jogos mais importantes ainda que virão na Libertadores Palmeiras precisa se impor diante dos adversários o que nem sempre consegue nesses jogos grandes por exemplo é... nos clássicos contra São Paulo e Santos o Palmeiras não conseguiu se impor muito pelo contrário os adversários foram melhor durante boa parte da partida boa parte do jogo Palmeiras precisa dessa imposição e jogando em casa eu não sei se é uma questão de de personalidade mas sinto falta disso aí do Palmeiras eu também já reparei isso Frank talvez seja uma questão do perfil do elenco porque o... se a gente pegar essa nova era do Palmeiras sei lá, do Palmeiras de 2016 pra cá que é... claro que já se modificou um pouco mas foi mantendo sempre a sua estrutura o Palmeiras... essa crítica foi recorrente nesse tempo claro tivemos exceções o Palmeiras foi campeão brasileiro duas vezes enfim... mas... em alguns momentos agudos aí nós estávamos falando de pontos corridos é... em alguns momentos agudos em torneios como a Libertadores faltou exatamente esse item esse elemento que o Frank citou talvez seja um problema do elenco do perfil do elenco vamos ver se o Luxemburgo consegue mudar isso ano passado o Cruzeiro começou bem com 5 jogos 5 vitórias mas caiu nas oitavas pro River lembra aqui o Alexandre José Almeida Rodrigo Garcia Frank Lucas o que está acontecendo com o meu Corinthians que corre sério risco de não se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista é... aí o Alexandre responde aqui pro Jean Pires o Jean Paes o Corinthians foi eliminado da Praia Libertadores tudo que o Jean queria né... pra soltar um hahaha na sequência aqui abraço pro Brasil 1-4 do 7-3 vai ser 3 a 0 pro Palmeiras hoje o Rafael Wain é de Fortaleza está conosco aqui no Instagram Grande Rafa ele é do Leão do Psi que é o Fortaleza tricolor de aço é... aliás o tricolor é... hoje na Libertadores tem Bolívar e Tigre outra partida do grupo do Palmeiras né... esse jogo às 7h15 da noite também do grupo de Grêmio e Inter que aliás jogam na quinta-feira nós teremos hoje Universidade Católica e América de Cali no Chile aí nós teremos Boca Juniors e Independiente de Medellín é... e o outro jogo deste grupo Libertar e Caracas lembrando que o Boca perdeu não... empatou né... com o Caracas na primeira rodada super reserva é... e o Libertar venceu o Medellín na Copa do Brasil tem Botafogo e Paraná Clube já teve até Botafoguense é... falando aqui o jogo será às 7h15 da noite agora ô Lucas nós tivemos um jogo importante ontem no Campeonato Paulista esse encerramento da 9ª rodada lá em Campinas quarta derrota da Ponte Preta nos últimos 5 jogos Ponte Preta 1 Red Bull Bragantino 2 o Bragantino foi a 14 pontos no Grupo D por isso o Rodrigo estava perguntando aqui a respeito da situação do Corinthians e o Grupo D fica com o Bragantino liderando com 14 o Guarani em segundo com 13 e aí com 10 pontos estão o Ferroviário em terceiro e o Corinthians em quarto são 3 pontos da zona de classificação que seria aí para alcançar o Guarani no caso do Corinthians e faltando 3 jogos para terminar a competição o Guarani tem o Derbe sim na próxima segunda-feira se não me engano né isso o Corinthians tem o Derbe só que não é nessa rodada na próxima o Corinthians ainda pega Ituano e Oeste neste momento times que lutam contra o rebaixamento sim o Guarani também tem compromissos importantes aí nesses jogos finais a situação do Corinthians ela é delicada ela é reversível ou a vaca foi para o brejo? não eu acho totalmente reversível o Corinthians vai disputar 9 pontos com real possibilidade de conquistar 6 assim com tranquilidade e o clássico que ali tudo é meio possível né o Corinthians vai classificar na minha visão o Corinthians vai passar o Guarani tem o Derbe e tem o São Paulo é então não é uma tabela fácil o Guarani e tem o Botafogo que está lutando contra o rebaixamento também não é fácil e vem a ascensão né o Guarani não seria nenhum absurdo se o Guarani fizesse 3 pontos nessa sequência o Corinthians para mim fará no mínimo 6 então acho que o Corinthians vai classificar agora é óbvio que o sinal de alerta tem que estar ligado o Corinthians não pode mais vacilar não existe mais tempo para vacilar para oscilar agora é o momento em que você pensa única e exclusivamente do resultado se preocupa em classificar classificou ok aí você vai pensar em filosofia e tentar melhorar o desempenho até porque quando você melhora o desempenho você aumenta a chance de ganhar agora para essa sequência final o Corinthians tem que pontuar de qualquer forma não é uma situação simples não é super tranquilo não dá para entrar lá como se fosse um jogo qualquer isso não exige um sinal de alerta ligado mas o Corinthians vai passar sim o Corinthians vai fazer pontos contra o Ituano e contra o Oeste com certeza absoluta o Rodrigo pergunta aqui Frank quem é o investidor do Atlético Mineiro que está ajudando nas contratações da montagem do time e também da chegada do técnico Jorge Sampaoli são alguns empresários lá de Minas alguns patrocinadores do clube inclusive pessoas ligadas ali ao presidente Sérgio Sete Câmara e também da possível ida do executivo Alexandre Matos para o Atlético Mineiro esta semana o Alexandre Matos resolve se não sair o visto para o trabalho na Inglaterra se não sair esta semana ele deve analisar a proposta do Atlético Mineiro procede a informação de que o atacante Roger Guedes está próximo do Galo procede avançou a negociação o Galo pode repatriar o Roger Guedes pode ir atrás também do Lucas Prato do Lucas Prato e aí ficaria com Lucas Prato Ricardo Oliveira Di Santo Tardelli Tardelli é um pouco muito hein a TNT Esportes Argentina está dizendo que o Lucas Prato já está acertado e chega no meio do ano já está acertado como certo o negócio vamos ver o que que sai de informação o Alexandre José da Silva Almeida corrigiu aqui Caracas 1 Boca 1 eu corrigi na sequência aqui né empatou Caracas e Boca mas obrigado Ale o Rodrigo Silva dia 22 pode ser a queda do Thiago Nunes caso perca para o Palmeiras eu acho que vai depender da rodada anterior né passa também por este jogo contra a equipe do Ituano na rodada do fim de semana certo é caso Ronaldinho Gaúcho é como diria aquela vinheta que merda é um jogador o Marinho né o Marinho como diria o filósofo Marinho é tá feio o negócio olha só agora pela manhã o juiz lá promotor lá do Paraguai negou o pedido de prisão domiciliar da defesa do Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele o Assis e os dois permanecem no presídio onde eles estão lá em Assunção e eu tava lendo agora a lista é enorme a promotoria pública lá a promotoria pública do Paraguai entende que eles podem estar ligados ou podem ter cometido dez crimes eles podem ser enquadrados lá em dez crimes podem ser processados por dez crimes entre eles além da posse de documento falso evasão de divisas lavagem de dinheiro formação de quadrilha como é que você fala com associação ao crime organizado meu vou falar pra você cada cavucada sai uma minhoquinha então o negócio é bastante complicado e vou te falar uma coisa eu lamento muito que tenha acontecido isso lamento muito acho que o mundo do futebol lamenta é complicado a situação do Ronaldinho e por que ele tá preso preventivamente é a promotoria o Ministério Público do Paraguai entende que solto mesmo que em prisão domiciliar mas enfim fora da prisão o Ronaldinho e o Assis podem trabalhar pra prejudicar as investigações então foi feito o pedido de prisão preventiva na sexta-feira eles foram presos e a defesa tava bem confiante de que conseguiria seria atendido o pedido de prisão domiciliar não foi concebido esse benefício então eles continuam presos e a coisa tá muito enroscada mas tá muito enroscada mesmo porque as investigações vão fazer exatamente isso que o Frank falou vão puxando o fio e aí começam a surgir possibilidades de vários crimes que foram cometidos ou que seriam cometidos pelos dois pelo Ronaldinho e pelo Assis estão investigando um depósito que teria sido feito numa conta num banco lá no Paraguai e esse depósito seria pra os trâmites da documentação a documentação irregular sim é 45 mil reais se não me engano pra conseguir esses documentos é e todas essas possibilidades que o Frank falou de possíveis crimes do Ronaldinho no Paraguai cara é muito triste isso pra quem cresceu vendo o Ronaldinho jogando e chega a ser meio bizarro um cara do tamanho do Ronaldinho com tudo que ele conquistou com todo o dinheiro que ele ganhou se metendo em algo tão rasteiro tão baixo tão sabe putz não precisa né cara não precisa mesmo é isso aí a gente atualiza as informações havendo novidades a gente traz pra você aqui na live do Terceiro Tempo amanhã a gente fala dos resultados desta terça-feira na Libertadores projeta as partidas da quarta amanhã tem o São Paulo na quinta tem o Grenal amanhã tem Flamengo também e a gente é passa tudo pra você aqui na live do Terceiro Tempo tá bom valeu Lucas um abraço a todos segura aqui pra gente fazer a foto não o sorriso tá muito feio segura mais boa tchau pessoal até amanhã os caras aqui são meio xaropes valeu galera do Insta tchau pessoal tchau o que? ó isso aqui ficou legal nos dois estão rindo até é porque ele tá rodando assim e eu acho que deu uma caída de internet deu pau